Oi, canal massa, meu nome é Gabi, tenho 12 anos, eu tenho fibra síndica e minha mãe agora vai explicar sobre mais a doença, então, gente, boa tarde, alguns já devem saber da história da Gabi, de antemão, gostaria de agradecer ao Jefferson, esse cara incrível, que entrou em contato com a gente, se oferecendo, né, pra ajudar a Gabi ali de alguma forma, desde já, muito obrigada, canal, raça, amor e paixão, tamo junto. A Gabi tem uma doença genética chamada fibrose cis, que acomete alguns órgãos do corpo e a Gabi, num momento, tá com o pulmão um pouco comprometido, com 30% da função pulmonar e depende muito de uma medicação chamada tricafta, que é, tá liberada pela Anvisa, foi liberada esse ano e a gente judicializou, mas a juíza negou e a gente entrou com recurso e estamos aguardando o veredito do juiz. Mas a Gabi não tem muito tempo pra esperar, né, a Gabi precisa dessa medicação, que é cara, né, 3.500 dólares o genérico e 100 mil dólares uma caixa, uma caixa do original. Só que, infelizmente, a gente não tem condições de comprar nenhum nem outro. Então, a gente começou a fazer uma vaquinha, pra ver se a gente consegue pelo menos uns 6 meses de medicação, 6 a 1 ano, que é o período que eu acredito que a justiça vai liberar a medicação pra ela, porque é direito dela, né. Por que o Flamengo? Porque a gente tá pedindo ajuda na nação. Porque a Gabi é completamente apaixonada pelo Flamengo, inclusive ontem ela recebeu uma visita da nossa princesa Vida Lagos, beijo, Duda, você é maravilhosa. E isso, gente, a nação é muito unida, quando ela quer, quando ela se organiza, a gente consegue tudo. Nós somos muito apaixonados pelo Flamengo, inclusive a Gabi fez uma matéria na Flá TV, Flamengo é Lindo Esporte, quem quiser, puder ver, conhecer mais sobre a história da Gabi, dos amigos dela, é isso. Gente, o que vocês puderem fazer em orações, doações, energias positivas, é o que a gente espera. O que eu quero é salvar a vida da minha filha, porque ela precisa viver, ela precisa correr, ela precisa ir de bicicleta, ela precisa estudar, como uma criança normal, e ir no jogo do Maracanã. É, isso principalmente. Né?